Salve família, tudo beleza com vocês? Antes de mais nada, queria notificar que agora também estou fazendo minhas próprias músicas. Toda terça-feira, às 7h15, eu solto uma música nova aqui no canal. A parada é semanal. Será que você poderia me dar aquela força passando no último lançamento? Link no comentário fixado. Rapaziada, separa sua água com o sabor. Porque hoje a gente vai reagir a mais um vídeo da fenda do biquíni. Horror. Horror na fenda do biquíni, no caso. Mano, estamos aqui hoje no canal do Pomba Atômico. Primeira vez reagindo ao Pomba Atômico, vocês recomendaram demais. Ele fez três vídeos resumindo a história de horror da fenda do biquíni. E a gente vai estar reagindo às três. Um de cada vez, é claro, porque eu não sou doido. Estamos, capitão. Estamos, capitão. Eu não sei a música não, pai. Cara, eu nunca pensei que chegaria a dizer isso em algum vídeo, mas eu amo o Bob Esponja. Eu também. Sério, a quinta e sexta temporada junto ao filme foram as únicas coisas que eu assisti durante os meus 9 e 10 anos de idade. A ponto de que, volta e meia, quando eu consigo reassistir um daqueles episódios, algumas falas ainda voltam na minha memória. Episódios como o Alvejado e o Paco que não pariu. Porra, papo reto. Podem não ser as coisas mais engraçadas do mundo, mas com certeza possuem um lugarzinho especial no meu coração. E por falar na minha infância, também existe outro elemento que me marcou bastante durante essa época e que também se mostrou presente durante toda a minha vida até o momento. Ah, eu lembro desse desenho. Que é o meu amor por horror. Cosme, eu não sei se você já deixei isso claro o suficiente com as poucas referências que eu já fiz durante a apresentação de alguns dos analógicos. É, e se vocês quiserem que eu reaja mais a algum vídeo do Pombo Atômico, tá ligado? Assim como o Fake Quest, as que assim se pronuncia, vocês pedindo bastante pra eu reagir aos vídeos dele. Se vocês quiserem, é a primeira vez vendo o canal dele. ...horros que a gente foi vendo aqui no canal. Mas sim, eu sou muito fã de tudo que envolve esse subgênero em específico do terror. Eu tenho medo pra caralho. Eu sou simplesmente obcecado pela ideia de criaturas incompreensíveis ou um terror tão vasto que poderia levar um ser humano normal à loucura apenas pelo conhecimento da existência dele. Então, mano, então... E como se for um terror cósmico, é impossível não citar quem muitos consideram como o pai desse subgênero, que no caso é o ser humano é de Phillips. Mano, falaram que tinha até um negócio macabro do Garfield, tá ligado? Eu fiz o vídeo da fenda do biquíni do VQ Quest. Aí os caras falaram também que tem uma história mó macabra atrás do Garfield. Mano, quando eu via Garfield quando eu era menor, não tinha nada macabro. Como que vai ter um negócio macabro em Garfield, velho? É claro que eu não posso ignorar o quanto esse indivíduo era extremamente racista a ponto de escrever poemas e declarações a favor do tratamento de pessoas negras com parte de uma raça inferior. Aí não, mano. Aí não, pai. No entanto, também é impossível não perceber o quanto é interessante o estilo narrativo apresentado nos contos escritos por ele e o próprio universo de deuses antigos organizados no Cthulhu Mitos pelo escritório Albuquerque, anos depois. E como tudo isso serviu de inspiração para muitos escritores extremamente talentosos no decorrer dos anos, como o Pjellick Clark e seu Grito de Liberdade, ou Silvia Moreno Garcia e seu Mexican God, que infelizmente nunca chegou a ser lançado aqui no Brasil. Dessa forma, esse subgênero é extremamente rico e influenciou diversas outras obras que foram produzidas ao decorrer das décadas. Porém, com isso tudo dito, qual é a relação desse assunto com o Bob Esponja, que eu citei no começo? Bom, acontece um pouco de meses atrás, o meu querido revisor e camarada de muitos de vocês, chamado Raiken, me enviou o link no Zap Zap da vida. E tudo bem, isso não é algo muito anormal, porque a responsável que eu vou passar para mim, a maioria dos pedidos que muitos de vocês fazem. No entanto, dessa vez foi razoavelmente diferente. O link que ele me mandou não se tratava de algum canal do YouTube com algum analogioso ou Arden desconhecido. Na realidade, o link mandado por ele dava diretamente para um site chamado Steel in the Simulation. Acontece que esse nome faz referência a uma coisa muito posterior à existência do site, sendo o nome do usuário que fez uma postagem no subreddit do I'm Sorry John, que contava com um quadrinho bem peculiar envolvendo o nosso amigo Quadrado Amarelo. Mas calma que a gente já vai falar desse quadrinho, porque o ponto que eu queria chegar se trata do fato de que essa pequena postagem foi o que deu origem ao próprio site, até porque o quadrinho em questão rapidamente se tornou mais do que apenas uma publicação one-shot e passou a protagonizar todos os projetos do nosso amigo, Altynk Neal. Ficou viral. Esse é escritor de The Dark Knight Rise e Return to Gotham, Green Mother's House, Punk Man, Ice and Plane... Não conheço nenhum desses. E, é claro, o mais importante de todos... The Bikini Bottom Horror. Ah, tá. Essa série, que começou sendo só um meme, rapidamente ganhou popularidade na comunidade de Cribe Pasta, principalmente com os remanescentes de Lasanha Cat e outras obras que ficaram famosas por trazer um... Lembrando que se vocês curtirem mesmo esse tipo de vídeo, eu vou fazer um som do Patrick baseado nessa história aí, tá ligado? Vou fazer um som do Patrick baseado nessa história, mano. Achei muito interessante. Vai que vocês curtem também. O grotesco para obras que originalmente foram feitas para crianças. No entanto, o diferencial visível no horror da fenda do biquíni está na extensão narrativa que ela possui, na qualidade dessa narrativa e na qualidade visual da arte do próprio Austin. Então, antes de qualquer coisa, é melhor deixar bem claro que essa série não é tão tranquila quanto parece. E o horror apresentado aqui vai muito além de imagens violentas desenhadas com o objetivo de chocar. Então, é bom que tu esteja avisado que nessa pequena jornada a gente vai se deparar com temas como tortura, violência gráfica, sinas grotescas, abuso mental e canibalismo. De novo, faz um clássico aviso de que o trabalho do Pombo Atômico não substitui de forma alguma a experiência de consumir a obra original. Então, se tu quer apoiar o Criador de alguma forma, que não seja monetariamente, tu só precisa entrar no site onde as páginas são publicadas e dar uma comentada na aba. Pombo, você é brabo. É a primeira vez que te vendo, mas você é brabo. É sempre bom dar esses pequenos apoios para esses caras, porque isso incentiva eles a irem melhorando cada vez mais e produzindo coisas cada vez mais interessantes. Agora que os avisos foram dados, vamos parar de perder tempo e vamos mergulhar o mais fundo possível no horror da fenda do biquíni. Ih, vai ter anúncio. Calma aí, rapaziadas. Deixa eu flopar esses anúncios. Mas por que você vê o vídeo com o anúncio, Biel? Se não baixa o vídeo, porque eu quero dar aquele apoio moral. Já é. A história começa em um dia muito comum na apacata e tranquila cidade submarina da fenda do biquíni. Tudo parece muito tranquilo e normal, e desse modo nosso camaradinho quadrado está indo chamar o seu amigo estrelado para caçar águas vivas. Como de costume, é claro. No entanto, houve alguma coisa levemente errada com ele. O Rosado estava com o olhar perdido, sentado no meio do nosso. Nada. O que de primeira vista não parecia nada demais, à medida que a estrela nunca havia sido um indivíduo muito brilhante e era conhecido pelos seus costumes aleatórios. Porém, a estranheza da situação rapidamente fica evidente quando o mesmo pergunta algo muito simples para o seu amigo. Você sabe como as estrelas do mar se alimentam, Bob Esponja? Ao dizer isso, a estrela rapidamente se vira. A parte frontal do seu corpo agora se encontrava completamente aberta, como um mar de ventosas. Os seus olhos não exibiam mais um olhar ingênuo ou plenamente bobo. Agora ele estava perdido e vazio, como a de uma criatura que não possui nenhum outro objetivo, além de se alimentar. Enquanto exibir a sua nova forma, o que antes era chamado de Patrick, apenas procede a responder calmamente a pergunta que ele mesmo havia feito anteriormente, explicando como as estrelas do mar se alimentavam. Seu estômago rapidamente se estica para fora daquela montanha de carne e ventosas, entrando na boca do calça quadrada. Litros de enzimas são empurrados para dentro do organismo da pobre esponja, enquanto seu corpo é completamente dissolvido e digerido externamente, ou matando ali mesmo. E é desse jeito que a trama começa. Nossa. Não fica muito claro, mas certamente um tempo se passa desde a cena grotesca que a gente viu anteriormente. À medida que o Patrick parece ter voltado para a sua forma original, além de que a gente vê uma cena curiosa, pronta para fazer vingança em nome do seu parceiro de karatê, ela se refere à estrela como um monstro e declara que o mesmo irá pagar pelo que fez. Então, carregando consigo uma belíssima katana, a esquilo desfere um único golpe limpo que separa a estrela em dois pedaços. Estando ali no chão, aquele monstro não poderia fazer nada além de agonizar. E sabendo disso, a Esquilita pede desculpa ao seu antigo amigo, enquanto mesmo balbucia seu nome com dificuldade. Por mais que parecesse que todo aquele problema iria terminar daquele jeito, ainda havia um pequeno detalhe para impedir. Vai regenerar. As estrelas do mar podem se regenerar. Eu realmente não sei como esse processo acontece na natureza, porém, a forma com que os pedaços do corpo se modificam para dar vida a dois Patrick's diferentes no último quadrinho dessa página é extremamente bizarro. Na página seguinte, a gente vê a Sandy chegando com pressa no Siricascudo, muito provavelmente depois de conseguir escapar dos dois Patrick's. O seu sirigueijo, então, a recebe perguntando onde estava o Bob, afinal, ele era o mestre cuca do restaurante e elemento primordial para o sucesso do estabelecimento. O que só indica que o caranguejo não fazia a menor ideia do que estava acontecendo lá fora. Sandy responde revelando que o mestre cuca amarelo havia morrido e que eles precisariam se ajudar caso não quisesse se juntar ao calça quadrada na vida após a morte. Por conta disso, algumas horas depois, a dupla teria coberto todo o estabelecimento com tábuas, tendo em mente a possibilidade da criatura lá fora se esquecer deles e focar nos outros peixes da cidade. Confia! Em sua ponta, Sandy percebe um som estranho vindo do lado de fora, indicando que o monstro estava por perto. Essa suposição rapidamente se mostra correta quando um dos braços da estrela atravessa uma barricada de madeira com uma força inacreditável. Em sua ponta, o braço conta com um olho usado pela estrela para encontrar o esquilo e o caranguejo. Sandy imediatamente é capturada pelo braço e puxada para o lado de fora. Estando sozinho ali dentro, o seu sirigueijo lamenta que aquilo era insano e maligno. Porém, atrás dele, a criatura apenas responde com a clássica frase não. Aqui é o Patrick. Esse ponto é bem interessante porque as próximas páginas representam uma certa trope que vai acabar se repetindo mais pra frente, que no caso é o uso da biologia real de certos animais marinhos como forma de tornar a violência ainda mais gráfica. Eu sei que há pouco tempo atrás a gente viu o Patrick dissolver o Bob Esponja ser cortado em dois e se regenerar, coisas que uma estrela do mar normalmente faria, ao menos de certa forma, mas é bom lembrar que aqui nessa página o Patrick é tudo menos normal. Ele é literalmente algum tipo de monstro, isso só não ficou muito claro ainda. Mas continuando, apesar de parecer que o crustáceo comedor de grana iria ir pra casa do chapéu, nessa outra página fica claro que ele não iria ceder o seu destino se oferecia uma certa resistência. Sua casca vermelha rapidamente começa a rachar e a sua verdadeira forma emerge dentre os cacos. O enorme caranguejo apenas declara que o Patrick é visto e esqueci apenas um detalhe. Caranguejos se alimentam de estrelas do mar. O velho marinheiro então segura a estrela com suas pinças e começa a despedaçar o seu corpo com uma facilidade extrema. E esse momento é bem bizarro, porque enquanto o seu siriguejo pensa que conseguiu se safar e que estava por cima da situação, diversos outros patríques começam a atravessar o piso e agarrar as patas do velho caranguejo. Naquele momento, o estrela então começa a revelar o motivo de todo aquele banho de sangue. Acontece que há algum tempo atrás o velho caranguejo havia roubado um dos membros da estrela do mar. Aí começa a merda. Você era fora sem dó e sem nenhuma explicação muito clara. Porém, como foi estabelecido anteriormente, você é uma estrela do mar, o Patrick possui uma extraordinária habilidade de regeneração. Habilidade que foi usada pelo caranguejo para transformar o pobre rosado idiota na principal fonte de carne para os hambúrgueres de siri. Nossa, mano. O membro que foi cortado rapidamente se regenerou em um Patrick diferente. Um Patrick que foi cruelmente preso em uma máquina que constantemente cortava seus membros assim que atingia um tamanho exato para se transformarem em carne de hambúrguer. Você é Deus humano. Ficando claramente implícito que aquela era a fórmula secreta que tornava o hambúrguer de siri tão delicioso e tão cobiçado. Pedaços fritos de um Patrick torturado. Ao escutar aquilo, por anos e anos e anos e anos. declarando que mesmo que aquilo tudo fosse verdade, como aquele Patrick poderia se lembrar daquilo? Principalmente depois de todos esses anos? O Patrick presente ali então conta que o sistema nervoso das estrelas do mar não era centralizado. Então no momento que encomeu o hambúrguer de siri mal passado, ele sentiu todas as memórias e o desejo por vingança do Patrick torturado. O Estrela do Mar chega até a brincar que toda essa maluquice de biologia marinha parecia um pouco forçada, mas naquele momento já não fazia diferença. Tendo uma cópia de si mesmo segurando cada uma das patas do caranguejo, o crustáceo é cruamente desmembrado. Nossa, velho. Nossa, mano. Então, não sei exatamente onde o Soura vai colocar esse aviso, mas eu só queria lembrar que a gente tem um servidor lá no Discord. O nosso servidor lá, agora que está com todos os membros, a gente está fazendo uns eventos bem maneiros, atualmente fazendo um evento relacionado a contos, né, se eu não me engano. Eu fiz um aviso na Nabo com a unidade um dia desses, então se tiver interessado a olhar lá, se também tu quiser competir, pode entrar lá no servidor e viajar. Eu só queria falar mais sobre o servidor no geral, porque ele é bem interessante, a gente está sempre lá falando e mandando meme. E se tu quiser aparecer lá para, sei lá, me recomendar tema para vídeo ou simplesmente me chamar de rato imundo, é só tu entrar lá que tu vai acabar me encontrando. Basicamente é isso. Se eu conseguir lembrar, eu vou colocar o link na descrição, mas caso eu não lembre, por favor, comentem isso para eu poder me tocar. É só isso, pode continuar. E vai ter outro anúncio, calma aí. Sabe qual é a diferença de um leitor comum e um leitor dinâmico? Leitor comum. Esse capítulo se inicia com um flashback da Sandy momentos antes da sua aparição lá nas primeiras páginas. Nele a gente pode ver a Esquilo Texana se encontrando com o Patrick assimilado, batendo o seu rosto contra o vidro da sua Trudome, conhecida aqui no Brasil como Árvore Domo. Sem suspeitar do comportamento estranho do seu amigo, a Esquilo cometa que ele não iria conseguir entrar daquela forma, o que o Estrela responde pedindo perdão e dizendo que não conseguia se controlar. No momento em que o vidro se quebra, a gente volta para o presente, onde a Esquilo se encontra a um par de ser completamente devorada por uma das cópias do Estrela, sendo salva por um Tris por causa do seu capacete de vidro. Apesar desse mesmo capacete estar se rachando por conta das investidas da Estrela, Sandy acaba conseguindo ter tempo suficiente para sair daquela situação, usando uma arma de fogo reserva que carregava consigo. Essa página serviu só para revelar que ela havia conseguido sobreviver ao ataque do Patrick que a puxou para fora. Sorte que os outros cidadãos da cidade não estavam tendo. Na página seguinte, a gente pode ver as cópias utilizando daquele mesmo método para se alimentar de quem cruzasse o seu caminho, o que impedia a Esquilo de conseguir voltar ao Ciri Cascudo para conseguir descobrir o que realmente estava acontecendo. Seria a questão de tempo até que a cidade toda fosse tomada por cópias e mais cópias daquela estrela descontrolada. Porém, felizmente, ela não contava que havia mais alguém tentando acabar com todo aquele pesatelo. A criatura marinha mais elegante, mais talentosa e inteligente da fenda do biquíni, o nosso herói, Lula Molusco. Ele não aparece apenas para conversar, revelando para Sandy dois dos pontos fracos que ele havia descoberto. Uma era a sua música erudita demais para a cabeça oca daquelas cópias, que apesar de serem monstruosas, ainda eram o Patrick. E a segunda, sendo o centro do sistema nervoso com formato de cérebro, que ao ser arrancado, garante que as cópias não se regenerem novamente. Agora armados e com o conhecimento básico de como se defender, a Lula Molusco retorna para o restaurante adorado de todos os cidadãos da cidade, que naquele momento se encontrava em estado de completa ruína. Não demorou muito para que ambos entrassem pela fratura na barricada de madeira e encontrassem o que sobrou do velho caranguejo agonizando no chão. A Esquilo até tenta entender como tudo chegou até aquele ponto, mas já era tarde demais. O caranguejo revela que o Patrick havia o forçado a engolir um hambúrguer de ciricru e começa a gritar avisando que estava sentindo alguma coisa. Essa coisa sendo uma pequena cópia da Estrela do Mar, que sem nem pensar duas vezes pula para fora do seu peito como um filhote de xenomorfo do Alien Oitavo Passageiro, o matando de vez naquele exato momento. Ali, diante do corpo morto do seu ciriguejo, a dupla se depara pela primeira vez com o Patrick original, que alegremente parabeniza o Lula Molusco por ter finalmente criado coragem, declarando que era muito bom ver daquele jeito. Elogio de um invertebrado para o outro. De qualquer forma, o Molusco não estava disposto a manter uma conversa com a monstruosidade que o seu vizinho havia se tornado. E assim começa a tocar o seu clarinete para colocar aquele Patrick para dormir com a sua música, afirmando que aquela Estrela era estúpida demais para apreciar a arte de verdade. A Estrela, por outro lado, rebate a afirmação dizendo que a música possuía aquele efeito porque o Molusco era um músico entediante, à medida que lhe faltava proficiência técnica e a habilidade de improvisar. E quando dizia isso, a Estrela arranca suas próprias orelhas. Estrela do Mato tem orelhas? E começa a avançar para cima da dupla descontroladamente. Na sua ferocidade é tão grande que nem mesmo os tiros dados por Sandy são capazes de interromper o ataque, permitindo que com um único golpe pudesse destruir o clarinete na cara do Molusco que cai sem poder fazer nada. Os ferimentos presentes na cabeça do Estrela por conta das orelhas arrancadas rapidamente se regeneram e o mesmo se prepara para continuar com seu plano. Rapidamente diversas outras cópias surgem na escuridão cercando os dois sobreviventes. Não havia o que fazer, seria impossível escapar daquilo, ainda mais com o Lula Molusco desmotivado depois de começar a duvidar da sua capacidade artística. A sede disposta a continuar lutando, tenta motivar o seu amigo revelando que o Molusco era o cefalopode mais inteligente que ela conhecia, esperto o suficiente para perceber que era merecedor de amor próprio. Ao terminar essas palavras, cópias do Patrick rapidamente capturam a pobre Esquilo para se alimentarem. Porém, o seu discurso foi o suficiente para que o Molusco percebesse que merecia continuar vivo, revelando assim sua forma verdadeira, adotando um tamanho mais próximo à biologia de um povo da sua espécie e utilizando seus tentáculos para acabar de vez com boa parte das cópias do Patrick que se encontravam no local. O seu corpo consideravelmente maior o permite sair pelo teto com apenas um salto após arremessar o Patrick original pelas paredes, o dando boas-vindas ao macroecossistema usando sua pinça para acabar de vez com aquele monstro. Do lado de dentro, a Cindy apenas assiste seu amigo assumir a frente e acabar com as cópias que estavam ao redor do restaurante, estando disposta a matar apenas o pequeno Patrick que saiu de dentro do seu siriguejo. Porém, alguém interrompe. Lento aparece sugerindo que a Esquilo seguisse a pequena cópia, afinal, ela precisava ver alguma coisa muito importante que estava sendo escondida dentro daquele restaurante. A narrativa então muda de foco para o esconderijo do Homem Sereia e o mexilhãozinho, onde a dupla de heróis começa a se mobilizar ao perceber que alguma coisa anormal estava acontecendo na cidade. O mexilhãozinho anuncia que é um exército maligno aterrorizando a fenda do biquíni. Porém, no momento em que o Homem Sereia vai dizer a sua frase, a estrela marca registrada presente no seu rosto se revela ser um Patrick. Cópia que, sendo alguma, arranca parte do rosto do herói ancião, deixando seu parceiro em choque ao presenciar aquela cena horrível. O foco retorna para o interior do Siri Cascudo, mais especificamente o subsolo do estabelecimento. A Sandeton começa a acusar o baixinho microscópico dizendo que deveria saber que ele estava por trás de toda aquela loucura. O que é para sua surpresa quando o mesmo declara que aquilo estava muito além dele, revelando toda a verdade por trás do hambúrguer de Siri, do Patrick que estava preso ali embaixo, como seu sirigueijo encheu com hormônios para que a sua habilidade regenerativa fosse ainda mais eficiente e que os clientes do Siri Cascudo estavam se alimentando da carne da pobre estrela. A revelação logo faz com que a esquilo vomite no seu próprio traje, mas não havia tempo para se abalar, até porque um grupo de estrelas realizava uma movimentação tanto estranha no nível mais baixo daquele subsolo. O grupo realiza cândicos ritualísticos enquanto o pequeno se aproxima ensinando que havia retornado. Um dos membros ordena que o mesmo vá se alimentar lá fora porque ainda era pequeno demais para se reunir. Nesse momento, outro Patrick, muito maior que o original e isso as outras cópias, chega no ritual dizendo que já havia absorvido um monte de cidadãos, todos aqueles que se alimentaram do que ele chama de torturado. Uma clara referência ao Patrick que foi preso pelo seu siriguejo. A cópia então se posiciona diante a rachadura presente no centro da sala, enquanto os outros anunciam que um se tornou muitos e muitos se tornaram um só. Iniciando dessa forma o processo de reunião. Sandy e Plankton observam a cena de longe, porém suas presenças já haviam sido descobertas por uma das milhares de cópias. Um dos líderes então exige que os dois fossem levados para perto, revelando que o micróbio havia feito um acordo onde teria que levar Sandy até aquele local, caso quisesse ser poupado. Tendo a esquilua em suas mãos, nada poderia impedir os planos do torturado. Então aquele representante físico do seu desejo por vingança decide permitir que Sandy tivesse acesso a um pequeno privilégio, um pequeno vislumbre do real objetivo daquela criatura sádica e cruel. Então, estando à beira daquele buraco misterioso, Patrick então deixa que Sandy dê uma boa olhada no abismo, um conjunto cósmico de horror e beleza, dor e tranquilidade, mas principalmente caos. Você tá louco? A visão do abismo se mostra tão perturbadora e confusa para qualquer ser vivo que a mente da esquilo com uma tentativa medíocre de produzir uma explicação lógica para tudo aquilo acaba por criar uma adorável alucinação da falecida esponja, insistindo que com um aperto de mão, Sandy poderia se livrar de todo aquele pesadelo que ela precisava apenas parar de lutar para que ela pudesse fazer parte de algo lindo. Nossa, cara. Você tá doido. Opa, é. Pelo visto, a gente vai parar por aqui, ao menos por hoje. Eu prefiro fazer esse vídeo um pouquinho mais curto e não me aprofundar muito nos outros capítulos, porque isso aqui é só um teste. É a primeira vez que eu tô fazendo alguma coisa que não é necessariamente um mistério da internet, um arg ou um análogo horror da vida. Então, sei lá. Eu fiquei, né, com o pé atrás de acabar fazendo de uma hora desse quadrinho e acabar de vindo. Caralho, eu que passo rápido. Então, se esse primeiro vídeo aqui te interessou e tu quiser ver o resto dos capítulos, quer dizer, ao menos eu falando aqui, narrando aqui, só comenta aqui embaixo o que a gente vai fazer. E sim, eu prometo, essa é a última vez que eu faço uma coisa nova e que... Tipo, uma coisa nova totalmente aleatória, porque eu realmente tô devendo muitas continuações e eu realmente tô, né, cada vez mais acumulando mais coisa pra ter continuação. É assim mesmo. Eu vou, particularmente, eu decidi que eu vou ignorar. Naquela enquete que eu fiz na semana retrasada, no começo do mês, nem lembro. E eu vou acabar selecionando alguma... Vou acabar selecionando alguma coisinha aí pra fazer continuação. Talvez Sport Content, talvez algum desses outros aí que nego continua me pedindo bastante. Depois eu lanço a parte 2, rapaziada, nessa parte. Monumentos e mitos. Eu tô falando de Monumentos e mitos, né? Tomei dúvida entre os dois. De qualquer forma, eu vou me obter de dar a minha opinião sobre o quadrinho por enquanto porque eu falei só de sete capítulos enquanto o quadrinho tem no total 21, 21, 22 capítulos fora as páginas especiais do prólogo, né? Então tem muita coisa ainda pra ver e eu prefiro dar a minha opinião total sobre a série no momento em que eu fizer um vídeo falando dela completa. Eu não sei se vai acontecer. De todo modo, eu queria agradecer profundamente aos membros de Platina do canal que são os nossos queridos Itchama, o Muni, ou a Muni, não sei, e o nosso querido Murilo Lobos, o nosso querido Murilão que tem um canal de react dele que volta e meia também aparece lá no nosso servidor pra zoar a gente e fazer o mesmo do mundo e se tu puder dar um apoio no trabalho dele porque ele é um cara muito gente boa e as lives dele são muito engraçadas e são bem zoadas quando ele faz. Óbvio que com isso eu também tô incluindo todos os membros do canal, não importa qual seja o ranking. Muito obrigado a todos vocês, vocês estão aparecendo aí na tela. Muito obrigado mesmo por estarem apoiando a gente. A gente é muito grato do fundo do coração. E a galera também que eu vou agradecer ao nosso querido Soura por ter editado esse vídeo maravilhosamente. Essa semana é um pouco em cima da hora porque eu tive que ler o quadrinho e escrever uma narração cuidadosa. Então eu levei muito mais tempo do que deveria. E também eu queria agradecer ao Haykin por ter realizado esse roteiro na velocidade da luz. Muito obrigado mesmo por ser esse funcionário, esse prestador de serviço tão dedicado. Basicamente é isso. Eu sou o Tarja do Pomba Atômico e a gente se vê na semana que vem. É de Clarence Utimista essa música? Eu acho que é de Clarence Utimista, mano. Cara, então vamos lá, rapaziada. Curti Bagarai. Eu tinha visto o vídeo do VQ Quest. A maioria das pessoas que devem estar aqui nesse vídeo então devem ter vindo do vídeo de lá. Tinha algumas coisas que eu tinha ficado em dúvida, tá ligado? Eu tinha ficado em dúvida na parte lá contra o que o Patrick luta primeiro e eu vi que era o Lula Bolusco. Esse vídeo realmente tá um pouco mais explicado, tá um pouco mais detalhado também trazendo a história desde o início da base mesmo, tá ligado? Não que o outro vídeo que eu vi esteja ruim, também tá muito bom. Só que esse aqui tá um pouco mais detalhado. E essa aqui é a parte 1. Ele falou que fez 3 partes então deve ser mais ou menos uma hora de vídeo mesmo. Vocês curtindo eu já trago a parte 2 e assim vamos seguindo, tá ligado? Parte 2, parte 3, tá ligado? Parabéns ao Pomba Atômico também pelo ótimo trabalho. Não sou o Pomba Atômico mas todo mundo fez parte do vídeo dele também, tá ligado? Ficou muito bom. Eu curti mesmo a história e o jeito que ele explica é muito da hora, tá ligado? Se vocês quiserem que eu ajude mais algum vídeo do canal dele sem ser do Bob Esponja que eu vou trazer os vídeos de Bob Esponja dele, tá ligado? Quiserem que eu ajude qualquer outro vídeo dele que ele também traz histórias de terror caso vocês queiram que me aprofude mais nessas histórias também, tá ligado? Só vocês recomendarem. E é isso rapazadinha. Comenta o que vocês acharam do som do vídeo e se vocês curtiram, tá ligado? Comenta também se vocês querem um som do Patrick do Mal. Imagina só, rap do Patrick, do Mal. Como que ele tava chamando mesmo? O... O Dominado, mano. Eu esqueci agora como que tava chamando ele, tá ligado? E é isso rapazadinha. Vale é nóis e fomos. E é nóis. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.